Por um colorado, o seu planeta, o seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vou passar Por que estou tão sozinho, amor? Por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que não é passar sozinho